A senhora vai pernoitar, que é um quarto? Não, obrigada. Estou só de passagem. Posso ajudar em alguma coisa? Eu estou percorrendo várias cidades à procura de uma prima que desapareceu. Não quer se casar com o rapaz a quem foi prometida. Quer ser freira, coitadinha, mas não tem a vocação. Não teria aparecido aqui por Santana uma mocinha assim, com o ar desprotegido, feinha, sem graça. Por aqui, as únicas pessoas novas na cidade são a dona Guilmar, que eu lhe garanto, nunca pensou em ser freira. E a Olivia, que comprou a loja da dona Idalina. Mas acho que não é a prima que a senhora procura, porque está noiva, vai se casar em breve com o médico daqui. E também não é nada feinha ou sem graça, é até muito bonita. E onde eu posso encontrá-la? Está sempre na loja, logo aqui em frente à estalagem. Eu preciso mesmo fazer umas compras antes de seguir viagem. Não custa nada dar uma olhadinha na moça. Obrigada. Obrigada. Que coisa mais esquisita. Encomenda para Ouro Verde. Aguarde um momento, Luzia. Sim, senhor. Está procurando alguém? Não, não. Estou só olhando o movimento. Eu gosto. Luzia. A mais linda e sensual mulher de Santana. Como é que sabe meu nome? Sei. Sei muito sobre você. Mas aposto que o melhor não sabe ainda. E por que é que você não me conta sobre o melhor? Ou me mostra? Está querendo alguma coisa, Luzia? Não, Luzia. Não. Dona Palmeira. Seu Reinaldo já me atendeu. Vim fazer uma compra. Quase impossível suportar. Nós dois sempre à beira de... E sem poder fazer nada. Se não fizermos alguma coisa para impedir, alguma hora vai acontecer. Eu entendo. Esther, é uma situação que algum dia vai acontecer com... Esther, não deixe essa mulher me ver. Pelo amor de Deus, disso depende da minha vida. Não deixe essa mulher me ver. Esther, não deixe essa mulher me ver.